Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal com giro de notícias e informações do São Paulo nesta sexta-feira, o texto mais importante do Tricolor, separei aqui pra vocês e que história é essa que pode ter uma reviravolta no caso o Elton Rato vindo para o São Paulo, o presidente dos caras do Goianiense apareceu, deu uma declaração que dá uma preocupada, mas vamos atualizar aqui nesse vídeo pra vocês, tá? Belmonte apareceu, soltou declarações e eu vou compartilhar aqui também mais uma pincelada sobre reforços aqui no vídeo e falar também dessa história que o São Paulo teve uma reunião entre Rogério Senna e diretoria pra decidir uma situação bem interessante que eu gostei achei uma atitude aí muito positiva para a partir do ano que vem lá no São Paulo então rapaziada, quero também agradecer desde já a todos vocês pelas felicitações do pessoal que mandou felicitações pra gente, estamos completando 35 anos hoje, obrigado pela moral de cada um de vocês e o pessoal que deixou o likezão ontem e a inscrição no canal aqui como um presente de vocês tá valendo hoje também nesse vídeo pra dar aquela força aí mano, então ajuda demais o seu like e sua inscrição aqui no vídeo e vamos continuar seguindo a rapaziada que está seguindo o Teclas lá no Insta, tá? Ontem segui todo mundo de volta que veio pelo vídeo e hoje mais uma vez o pessoal que me seguiu no Insta eu vou seguir todo mundo de volta lá, então dá aquela moral, me segue no Insta também, Teclas Daniel está aparecendo aqui em cima o meu Instagram, fechou rapaziada? Olha só, recadinho rapidinho pra vocês, eu quero falar rapidinho também sobre a seleção brasileira, dar uma leve pincelada aqui com vocês que eu achei um absurdo o Brasil perder pra Croácia e de tudo que aconteceu no jogo de hoje, tá? Bom pessoal, confesso pra vocês que ultimamente aí com seleção e tal, brasileira e tudo mais eu não estava tanto assim né, na expectativa, ansioso e quando a Copa começou a rolar e tal, chegou nessas fases decisivas a gente começou a ficar mais próximo né, querendo que o Brasil chegasse a final e fosse campeão né cara, o Tite errou demais, eu até só tenho um vídeo no canal Teclas Esportes lá falando daquela vergonha que ele fez de empolpar o jogador e tal, aquelas coisas todas e o Brasil quase se complicou e caiu no lado da chave difícil né e o Brasil ainda teve sorte que caiu na chave mais fácil né, o lado da chave mais fácil pegando a Croácia aí, pegou a Coreia antes e o Brasil pra mim tinha que ganhar cara, obrigação o Brasil não soube jogar ali com o resultado a seu favor né cara o Brasil faltando 4 minutos gente, fez o gol, acabou o jogo velho faltando 4 minutos de uma prorrogação, você ainda tomar um gol, eu achei vergonhoso daí o Tite colocou o Fred, o cara era pra, e tá lá no meio de campo pra marcar né fechar o espaço, o cara tava lá, era o último homem o último homem lá do Brasil no ataque, uma vergonha, uma bagunça me lembrou muito o São Paulo aí de antigamente que tava dando contra-ataques assim tomando gol no finalzinho cara, então eu achei algumas atitudes do Tite nessa Copa vergonhosas né e o Militão, que fez um bom jogo hoje, eu gostei da atuação do Militão o Tite sacou o cara e quebrou também o Brasil sacou o melhor em campo da seleção hoje que pra mim foi o Militão cara, daí depois chegando os pênaltis, a gente vê o Alisson né o cara antes de chutar já tava pulando pô meu, eu esperava mais o Alisson cara o jogador tá jogando numa liga aí importante da Europa e tudo mais daí chega numa hora dessas, você precisa do goleiro lá pra pegar o pênalti, o cara mete duas bolas no meio do campo no meio do gol, o cara pula antes falar pra você, eu peguei um ranço do Alisson hoje viu eu peguei cara, vendo a forma que ele tava em campo aí hoje na hora de bater pênalti né e o único chute que foi no gol entrou, parecia o São Paulo parecia o São Paulo hoje vendo a seleção brasileira e pra mim o Tite já deu viu cara já deu o Tite, fez muitas burradas aí perdeu poucos jogos, mas o Brasil quando vai jogar com time em amistoso é só time fraco daí quando chega na Copa, passa esse perrengue que passou aí né então é uma leve pincelada que eu quis compartilhar com vocês mas cara, foi uma vergonha o lado mais fácil do grupo ali o Brasil conseguiu ser eliminado e a Argentina passou também ali teve um certo perrengue ali durante o jogo mas acabou tendo sangue frio nas penalidades e passou de fase né comente o que você achou, pra mim o Tite não dá mais tá rapaziada, olha só falando de São Paulo que é o que interessa aqui nesse vídeo tá teve uma reunião no São Paulo no final dessa temporada pra cá né o São Paulo teve várias reuniões e uma delas foi pra decidir né que a partir do ano que vem os jogadores passarão a ter um controle né uma análise do peso dos jogadores então a cada semana ali ao passar dos dias também o São Paulo vai tá monitorando o peso de cada jogador e isso é interessante porque o Rogério Senne ele alegou que tinha muitos jogadores acima do peso atuando né no São Paulo e que isso prejudica cara a performance do jogador né e isso vai também é fazer até uma cobrança aos próprios jogadores pra ter um cuidado né porque o cara vai pensar mil vezes antes de fazer uma besteira porque ele vai lembrar que no dia seguinte ele vai ter que pesar então é um controle pra mim que é muito importante isso pra mim já deveria ter é estar acontecendo no São Paulo isso aqui é atitude né é de é comprometimento cara de análise dos profissionais ali tá monitorando os jogadores então cara o corpo do atleta ali é o instrumento de trabalho deles então os caras que relaxam né e o São Paulo agora vai ficar em cima disso apertando esses caras que eu acho que é uma sacada bem interessante eu gostei muito quero saber de vocês tá olha só sobre reforços aí no São Paulo é o São Paulo deve ir atrás ainda de um lateral esquerdo tá pessoal o São Paulo tá atrás de reforços ainda e mais um jogador para o meio de campo tá o São Paulo deve abrir mão inicialmente para trazer um zagueiro que eu acho uma decisão errada eu até compartilhei com vocês recentemente um vídeo né falando que o São Paulo pode ter um problema a partir do meio do ano sem zagueiro aí é de confiança porque o Ferreira o Ferreira não é certeza que ele fica até o final do ano o contrato dele encerra no meio do ano e o São Paulo pode perder um zagueiro importante numa temporada aí é num momento importante né da temporada então eu eu fico bem preocupado com isso mas aparentemente o São Paulo está abrindo mão de trazer um zagueiro inicialmente tá e falando agora sobre essa reviravolta do Wellington Rata algumas pessoas preocupadas se pode melhorar ou não o negócio tá o presidente do Atlético Goianiense ele afirmou que o negócio ainda não está fechado e que o Goianiense tem proposta melhor que é uma delas aí do Fortaleza tá pessoal olha só ele disse mais ó precisamos acertar abre aspas precisamos acertar valores e forma de pagamento para compensar as perdas de estarmos na Série B em 2023 e ver o melhor para o clube fecha aspas então o presidente está pensando no melhor do clube e não no melhor do jogador tá então entre o jogador Wellington Rato e São Paulo está tudo fechado está tudo certo tá o jogador tenta agora cobrar o Goianiense para ele poder assinar o contrato o quanto antes com o Tricolor então o jogador está fazendo uma ponte ali para apertar o Goianiense para ele acabar fechando com o São Paulo o jogador precisa do aval do time pessoal porque é eles que possuem os direitos federativos do jogador então o São Paulo depende do Goianiense o Goianiense tem uma proposta de 5,5 milhões do Fortaleza que é por 100% do direito do jogador e São Paulo ofereceu ali cerca de 4,5 milhões de reais em uma parcela dividida por 4 parcelas então o São Paulo não deve aumentar esse valor a proposta do São Paulo é essa mas conforme alguns jornalistas que vem cobrindo o São Paulo também e um deles é o Vene Casagrande ele afirmou e cravou que o jogador está fechado com o São Paulo até cometer com vocês no vídeo de ontem está praticamente tudo certo mas tem esse embrole ainda rolando referente ao presidente do Goianiense que está fazendo um jogo duro ainda mas pelo que parece pessoal vai dar tudo certo o Belmonte apareceu também deu declarações nas suas redes sociais ele disse o seguinte abre aspas em breve em breve talvez já na próxima semana tenhamos mais alguns reforços para anunciar vamos por mais afirmando aí o Belmonte os nomes devem ser que ele citou nesse post pessoal devem ser o Rato e o Marcos Paulo referente ao Marcos Paulo o São Paulo guarda somente documentações do jogador está vindo da Europa e tudo mais então tem uma certa demora mesmo é normal é natural referente ao Marcos Paulo então tudo indica que seja esses dois jogadores que serão novos reforços do São Paulo agora é aguardar e qualquer outra novidade a gente volta aqui e atualiza vocês vou ficando por aqui pessoal esse é o vídeo tamo junto e até a próxima valeu